Já tem concorrência, filha da puta DJ C4 Tá afim de tudo pra ficar contigo Mas só, de nada não adiantou Agora que eu virei bandido Você rapidinho me notou É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça, as piranhas joga velha É gostoso, é, é bonito, é Aí você vem jogando a checa Aí você vem jogando a checa DJ C4 Tá afim de tudo pra ficar contigo Mas só, de nada não adiantou Agora que eu virei bandido Você rapidinho me notou É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça, as piranhas joga velha É gostoso, é, é bonito, é Aí você vem jogando a checa É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça, as piranhas joga velha É gostoso, é, é bonito, é Aí você vem jogando a checa Aí você vem jogando a checa Aí você vem jogando a checa DJ C4 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 C5 de C4 C5 D9 C5 C5 C2 C5 C9 C5 C95 Legenda Adriana Zanotto